Oi família, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe o joinha, que é muito importante. Se inscreva no canal, se você não é inscrito também. E compartilhe o vídeo aí com os amigos pra chegar pra mais palmeirenses. Pro povo conhecer aí o canal também, dar uma palestrina. Beleza? Só reforçando rapidinho, antes de eu soltar a vinheta, sobre a rota dinâmica que eu vinha falando pra vocês aqui. O pessoal quer fazer um tour no Allianz. O pessoal que mora longe, né? Que quer conhecer o Allianz Parque. Ou quer viajar pra ver o Palmeiras jogar em outro estado. A rota dinâmica monta pacotes, tá? Pra qualquer lugar, incluindo hospedagem, incluindo passagens. Então, entre em contato com eles. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do site. Lá tem o e-mail e tem o telefone de contato também. E eu vou ver certinho até o final desse mês, ou no começo do mês que vem, pra gente ver um dia aí. Pra gente fazer o tour lá no Allianz, tá? Então, eu estarei presente. A gente vê um dia certinho. Eu passo aqui pra vocês, vocês entram em contato com a rota dinâmica pra gente marcar isso daí. Todo mundo lá no Allianz. Beleza? Então, agora solta a vinheta e vamos falar de Palmeiras. Bom, vamos lá, né? Temos dois assuntos pra falar aqui no canal hoje. Eu vou trazer esse assunto pro canal, porque na live eu vi algumas pessoas comentando sobre isso, né? Dessa dívida aí, desse prejuízo do Palmeiras de 33 milhões. Então, eu fui pesquisar mais e, porventura, aí eu encontrei, né? No site do Globesport.com um texto bem explicado, gente. O texto tá bem explicadinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu não vou ler esse texto enorme aqui pra vocês. Eu já li o texto, mas eu vou tirar algumas conclusões, o que eu entendi. E se vocês tiveram um entendimento diferente também, depois de ler o texto, deixa aqui os comentários de vocês, tá bom? Eu vou tirar algumas partes que eu achei importantes, que a gente precisa trazer esse assunto pro canal. Por quê? Porque, ah, o Palmeiras tá aí com prejuízo, né, de 33 milhões. É preocupante? Eu lendo o texto, assim, não é uma coisa pra se preocupar agora, sabe? Não é aquele desespero, nossa, entramos no vermelho. Não, mas é uma coisa pra ter atenção, porque os próximos anos, né? Vocês sabem, aí o Palmeiras já teve momentos, né, que estavam no prejuízo total do quê? De diretorias, que cada um entrava... Cada diretoria que presidia o Palmeiras fazia uma cagada diferente. Então, foi acumulando, acumulando, e a gente entrou onde a gente entrou, né? Aí veio o Paulo Nobre e salvou a gente desse buraco, né? Como diz. Então, a gente tem que olhar com carinho, com atenção, porque nós não queremos que isso volte a acontecer. O Palmeiras, ele fecha um prejuízo, né, de 33 milhões, e quer dizer que tudo que o Palmeiras arrecadou nos últimos meses, nos últimos... de agosto pra cá, não foi suficiente pra pagar as contas. ou seja, a conta não fechou, né? A conta do balancete que eles falam não fechou. Se você entrar no site do Palmeiras, você vai ver que o balancete do... Sim, eles colocavam lá de todos os meses. Se eu não me engano, tá só até abril ou maio, não lembro exatamente qual, mas desses meses pra cá, não tem mais. Então, já era algo que eu... Que eu tava com uma pulga atrás da orelha, mas eu falei, pô, vou buscar mais informações, né, pra trazer pro pessoal do canal, pra também não falar besteira. O Palmeiras deu as explicações pra eles, então não foi um achismo, tá? Não é, ah, o Palmeiras tá com prejuízo de 33 milhões, eu acho, não. O Palmeiras passou pra eles quais foram os gastos que chegaram a esse negativo aí de 33 milhões. E eu vou ler aqui pra vocês só um pedacinho, tá? As explicações do 33 milhões, e depois vocês leem o texto pra vocês entenderem melhor. 10 milhões corresponde a processos trabalhistas e cíveis, 3 milhões corresponde a variação cambial, que quer dizer que o nosso real é diferente do dólar, né, então tem esse prejuízo aí. 2 milhões corresponde a despesas financeiras, 3 milhões correspondem a patrocínios incentivados, 9 milhões correspondem a direitos internacionais e de placas à beira do campo, e 6 milhões correspondem à bilheteria abaixo do orçamento. Abaixo do orçamento tem várias hipóteses aí, né? Primeiro que agora o Palmeiras tá brigando só pelo brasileiro, e alguns jogos, muitos jogos esse ano não foi no Allianz. E querendo ou não, a nossa receita maior é no Allianz, né? Então tive que mandar o jogo pro Paquembu, e lá a receita é bem abaixo, e entra aí uma questão, né? Entra muitas coisas. Por quê? Porque o planejamento do Palmeiras, né, que se teve planejamento era que o Palmeiras pelo menos chegar na semifinal da Libertadores, que a premiação seria maior, Palmeiras chegar aí na da Copa do Brasil, e o Palmeiras até buscar o brasileiro aí no final do ano. Por enquanto, nada tá dando certo, nós temos só o brasileiro. Então, o que o Palmeiras pensou? Acredito que esse tenha sido o pensamento do Palmeiras. A gente vai investir tudo que a gente tem pra investir, e no final do ano tem essa bonificação dos títulos, e por fim a gente ficou sem nada. Até agora, sem nada, né? Até no momento, sem nada. Então, esse pra mim foi o maior buraco aí que teve no Palmeiras, o maior erro, foi ter planejado algo que a gente não conseguiu, nem o Paulista a gente não conseguiu chegar na final. Então, é muitas coisas pra se pensar mesmo. Que, no caso, como eu falei, as premiações de títulos que até agora não veio nenhum. Dívidas de longo prazo não são urgentes. O que o torcedor precisa se preocupar mesmo é com a compra de jogadores que vence logo ali. Por quê? Porque tem muitos jogadores que vai acabar o contrato, e nós não temos opções de vendas, né? Não tem interesse de nenhum jogador. Quem que vai se interessar por Borra? Quem que vai se interessar por Davison? Quem que vai se interessar por Carlos Eduardo, que a gente vai falar do Carlos Eduardo aqui ainda. Então, é um prejuízo que vai ser a mais ainda. Essa conta não entrou, porque só comprou o jogador. Então, o Palmeiras precisa recuperar esse dinheiro. O Palmeiras precisa vender o jogador pra fazer dinheiro. Gente, nunca que o Borra vai ser vendido pelo preço que o Palmeiras pagou nele. Nunca que o Davison vai ser vendido pelo preço que pagou nele. Nunca que o Carlos Eduardo vai ser vendido pelo preço que pagou nele. Então, é algo, não pra gente ficar desesperado, mas é algo pra gente abrir o olho, né? Pra gente cobrar. Por quê? Porque é o medo da gente voltar pra tudo aquilo que já foi o Palmeiras um dia. Aquele prejuízo todo, né? Então, o Palmeiras, no investimento que teve, com tudo que foi gasto, era pra gente ter buscado, no mínimo, no mínimo, dois títulos esse ano. Tem muita coisa no texto, tá? Eu só tirei algumas partes principais. Por isso que eu falo pra vocês lerem. Porque, assim, ninguém tá querendo criar crise no Palmeiras, nem nada do tipo. A gente só tá passando uma informação que é relevante, né? Que é algo pra gente olhar com carinho. O próximo assunto do vídeo é sobre a faxina no Palmeiras. Segundo algumas fontes aí, o Menezes já falou que Antônio Carlos e Carlos Eduardo, ele não quer no elenco pra 2020. Surpresas? Não, nenhuma não me surpreende. Bom, o Carlos Eduardo tem contrato, ambos, né? Tem contratos longos com o Palmeiras aí. Carlos Eduardo até 2023. Ou seja, o que vão fazer com esse jogador? Vai emprestar o jogador, continuar pagando o salário do cara e quem sai no prejuízo disso tudo? O Palmeiras, né? Como eu disse aqui, agora de pouco, nós não iremos vender um jogador pelo preço que ele veio. Gente, o Bruno Henrique do Flamengo veio por muito menos, né? E tá jogando uma puta de uma bola lá. E a gente aqui com o Carlos Eduardo, que veio, que não rendeu. Outro que a gente tem que chamar uma atenção muito grande é o Henrique Dourado. Vocês vão me dizer, mas ele veio de graça, os chineses que estão pagando o salário dele. Mas tudo tem custo. Ele tá aqui no Palmeiras, ele tem custo pra tudo. Pra se locomover, tá? Isso daí não é os chineses que bancam, né? E ele tem contrato, o contrato dele foi de seis meses. Se eu não me engano, encerra em fevereiro. Ele não estreou pelo Palmeiras ainda. Veio pra quê? Pra ficar lá no banco. Ramires foi contratado. Tudo bem que o povo vai me dizer, ah, mas é um jogador experiente, né? Pagou caro nele, só que é um jogador que ainda pode render. Mas, pô, o cara agora vai ficar três meses fora. Esse ano praticamente não joga mais. Não joga mais esse ano, né? Então, é um prejuízo pro Palmeiras. É tudo que entra, que o Palmeiras investe, que não dá resultado, é prejuízo, gente. Ah, e só um detalhe, né? Quando o Alexandre Matos veio pro Palmeiras, disseram que ele era um bom comprador e tudo mais. Então, por isso, né? Que tinha todos os méritos. Beleza, então se ele é um bom comprador, eu espero que antes dele sair do Palmeiras, que ele seja um bom vendedor também. Que ele venda todas essas peças aí, que veio pro Palmeiras e só deu em cagada. E depois que ele vender tudo, que ele tirar o Palmeiras do prejuízo financeiro, aí ele pode vazar. E outra coisa, é que o Menezes falou que ele vai pedir algumas peças aí, ele tá olhando com carinho pro elenco, vai dizer que vai ter uma reformulação completa. Já vim falando várias vezes que algumas peças mesmo vão ser vendidas, outras vão ser emprestadas. E ele vai olhar, ele vai pedir algumas peças que ele acha importante. Mas sabe qual o meu medo? O meu medo é o seguinte, vocês sabem que treinador no Brasil não tem muita relevância, né? Qualquer sequência aí de jogos negativos, já o emprego já fica ali meio balanceado. E o que me dá medo? O Menezes não conseguiu trazer o brasileiro pro Palmeiras. E sei lá, se ano que vem ele vai continuar ou não, porque sabem, né? Ele já foi um técnico que veio meio com o pé atrás. E o que me preocupa por quê? Porque ele vai pedir os jogadores. Aí vamos supor que lá no Paulista já começa tudo e a gente não vai bem no Paulista. Eu só tô dando um exemplo, porque isso aconteceu nos outros anos, tá? Aí o Menezes vai, acaba não se destacando, manda o técnico embora e fica aqui os jogadores que ele pediu. Ou seja, vai mais um ano pro buraco, vai mais um planejar Matos pra merda. Porque eu duvido que no começo do ano o Matos falou assim, bom, a gente tá com o Felipão, se nada der certo, a gente manda o Felipão embora e depois contrata o Menezes e fica tudo lindo. Esse, vocês acham que esse foi o planejamento do Palmeiras? Não, o planejamento do Palmeiras foi que o Felipão ficasse até o final do ano, foi que o Felipão trouxesse títulos pra gente, então isso não tava no planejamento, né? E o meu medo é o que eu acabei de falar, dessa cagada acontecer novamente. Então vamos torcer pra que isso não, que isso não aconteça. Eu fui contra a vinda dele, mas já que está aqui, agora o senhor Matos, o senhor Galinhote, vai ter que bancar esse técnico, né? Se ele vai trazer peças do estilo de jogo dele, o que ele tá pedindo, vai ter que bancar ele pro ano que vem, vai ter que dar chances pra ele, vai ter que ter paciência, porque eu espero, do fundo do meu coração, que o ano que vem seja muito bem planejado, que o Palmeiras contrate pontualmente e que não faça cagada e não traga jogadores a baciada. Era isso, gente, hoje o vídeo ficou bem longo, mas a gente precisava trazer esse vídeo pro canal, espero que vocês assistam aí, tá bom? E deixem um comentário de vocês, o like é muito importante, me sigam também nas redes sociais, tá? Facebook, Cassia Poggi, Twitter, YesPalestrina, Instagram, KaOnderlinePoggi, e deixem o comentário de vocês, que é sempre muito importante. Até a próxima e avante, palestra!